Fala galera, vou estar aqui contando a minha experiência para vocês de como foi entrar na carreira financeira, no meu caso ser um bancário, trabalhar na instituição Bradesco e vou contar como que foi tudo passo a passo, desde a inscrição à vaga até a efetivação do contrato. Bom, antes eu trabalhava como eletricista, eletricista de manutenção aqui em uma empresa aqui da minha cidade e então a minha namorada me mandou um link, um link de uma vaga que havia sido aberta no Banco Bradesco aqui da minha cidade e eu pensei assim, cara, não custou nada eu me inscrever, sempre gostei da área financeira, da parte de vendas também e eu me inscrevi nessa vaga pelo site do Bradesco e continuei minha vida normalmente trabalhando como eletricista e depois de praticamente um mês, eu acho, eu já havia até esquecido dessa vaga chegou um e-mail para mim de que era para eu fazer uma prova essa prova era por uma plataforma chamada RankDone e eram várias perguntas sobre vários assuntos relacionados com a área que eu iria atuar por exemplo, vendas, negociação, como que a gente pode lidar com o público, produtos financeiros, essas coisas e esses sempre foram assuntos que eu já estudava bastante até porque eu gostava muito desses assuntos, sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre negociação então eu já tinha certa habilidade quanto a isso então eu fiz essa prova online, pela plataforma aparece um tempo para você responder cada questão então você tem que ler rápido e responder a questão o mais rápido possível senão o tempo passa e você perde ela e respondi tudinho, beleza encerrei e deixei passar o tempo e cara, demorou mais um tempinho, demorou mais cerca de um mês mais ou menos para poder chegar novamente um resultado e chegou novamente um e-mail de que eu havia sido selecionado para fazer uma dinâmica em grupo então eu no outro dia, às 9 horas da manhã, estava lá na dinâmica em grupo era eu e cerca de 5 ou 6 candidatos que estavam participando dessa dinâmica em grupo e a dinâmica em grupo foi basicamente da seguinte maneira uma recrutadora estava lá com a gente e ela lançou primeiro ela fez algumas perguntas para conhecer um pouquinho mais sobre nós perguntou o que a gente fazia, o que a gente gostava de fazer para quebrar o gelo e depois ela lançou uma proposta para a gente trabalhar para encontrar uma solução para essa proposta e foi mais ou menos assim a proposta dela, que ela lançou ela falou sobre uma empresa que ela vendia pelo e-commerce ela vendia seus produtos online e essa empresa não estava mais gerando lucro, gerando resultado como que a gente poderia melhorar isso? o que a gente faria se a gente fosse o responsável por essa empresa? e eu sempre gostei muito de estudar sobre isso, sobre e-commerce, sobre empresas, sobre publicidade também e isso me ajudou um pouco e nessa hora ela saiu, tipo a tela dela ficou preta e ficou só os candidatos, os 5 ou 6 que haviam sido selecionados para a dinâmica em grupo discutindo o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito para melhorar a empresa e aí a gente falou, tudinho lá e eu acreditei que eu havia sido, ido bem, porque eu já dominava muito o assunto muito não, dominava um pouco o assunto e desde aí eu fiquei já muito esperançoso em entrar para o Bradesco e eu lembro que todo dia eu passava pela frente do Bradesco e eu mentalizava, eu vou trabalhar aqui nessa empresa, eu vou trabalhar nessa empresa cara, a partir da dinâmica em grupo foi uma ansiedade pura porque toda hora eu olhava no meu celular para ver se havia chegado algum e-mail para mim e esperei muito, esperei muito e mais uma vez demorou bastante para chegar ao resultado quando chegou o resultado, na verdade chegou uma mensagem no meu WhatsApp me ligaram antes, só que eu não atendi, porque eu não tinha visto e chegou uma mensagem no meu WhatsApp do gerente já do banco falando que eu tinha uma entrevista naquele mesmo dia, às 4 horas se eu não me engano eu falei, poxa, eu estou na empresa, eu estava na empresa, né e eu trabalhava com um macacão bem grande, eu estava meio sujo e eu falei, poxa, eu vou sair daqui o mais rápido possível para ir para a entrevista e eu lembro que ele falou, não, pode vir, eu vou te esperar e eu saí, fui para casa rapidão, tomei meu banho coloquei uma roupa bacana, social, né e fui para a entrevista e eu lembro que a entrevista foi com um gerente que ele estava também chegando aqui na empresa e ele tinha poucos dias também aqui, né foi uma entrevista bem bacana também a gente conversou bastante e ele viu que eu realmente tinha muito interesse inclusive falei para ele que eu já estava estudando para a minha prova, para a minha certificação uma certificação bancária que ela é conhecida como CPA10 é a certificação inicial de entrada que os bancários têm que ter para entrar em uma agência ela é obrigatória e como eu moro no interior como estava no tempo da pandemia, né eles abriram uma exceção mas aí eu já estava realmente estudando para essa prova pesquisei e vi que ela era muito importante já estava estudando e eu falei, não, eu já estou estudando para a minha certificação falei sobre o meu interesse em vendas em negociação cara, foi uma entrevista super tranquila e eu lembro que a gente chegou no ponto de que eu perguntei se os outros candidatos também fariam a entrevista algo assim e ele falou que os outros também que fizeram a dinâmica em grupo fariam essa entrevista e eu fiquei assim poxa, será que eu vou ser contratado, né mas ainda mantive a esperança de que ia dar certo e aí eu saí da entrevista lá fui para casa mas ansioso também pela chegada de um e-mail, né confirmando, gente, que eu tinha sido selecionado e passou mais um tempinho acho que uma semana chegou o e-mail para eu já começar a enviar a minha documentação e, cara quando chegou o e-mail da documentação eu já pensei cara, eu fui selecionado e aí só foi eu enviar alguns documentos que eles exigem e depois já chegou o e-mail de que eu realmente havia sido aprovado selecionado para trabalhar no banco e, cara eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo porque é uma área assim que eu sempre tinha um sonho, sabe tenho um sonho gosto muito de trabalhar só que nunca me passou pela mente como eu conseguiria entrar nessa área dos bancos, né e eu fiquei muito feliz com a aprovação agradeci muito a Deus antes eu tinha orado muito também para conseguir entrar no Bradesco e, cara foi uma felicidade muito grande para mim e, graças a Deus deu tudo certo fiz os exames e já chegou o e-mail para mim o dia que eu já iria começar no banco e, esse é o assunto para um próximo vídeo que eu vou falar aqui para vocês a parte 2 se você tem alguma dúvida coloque aqui nos comentários que eu vou te responder obrigado tchau